Mais uma polêmica em Nova Friburgo envolvendo o trânsito, é que comerciantes e moradores de uma das principais ruas do centro da cidade não gostaram da ideia da prefeitura de transformar a via em mão dupla. Acompanhe. A rua General Osório é movimentada. Além de muitas escolas, o local também atende hospitais e clínicas. O fluxo de pedestres e veículos é constante, causando congestionamentos em vários momentos do dia. Um dos projetos previstos pela prefeitura para a melhoria na mobilidade urbana do local seria a implementação da mão dupla. Porém, moradores e comerciantes não aprovam essa ideia. Isso é que eles falam que vai ser melhor, né? Mas para a gente que é comerciante, vai ser a pior coisa que pode acontecer na rua General Osório. Porque aqui tem umas oito clínicas, tem cinco escolas, está vindo mais uma escola para cá. Você já pensou esse trânsito aqui de mão dupla? Você vem aqui no horário de cinco e meia, mais ou menos, na hora que sai o pessoal do colégio, para você ver se tem condições. Como você vê, sempre tem carro estacionado aqui. Eu acho que mão dupla vai dificultar muito para os carros e para os pedestres, né? Aqui eu não dirijo, sou só pedestre, mas para mim eu acho que seria melhor mão única. Não tem condição. Aqui tem muitas clínicas, hospital, muitos transeúte, tem colégio. Como é que eu vou fazer mão dupla num local desse? Não tem nem pensão a caso desse. Um abaixo assinado com mais de 1.800 assinaturas contra a medida foi entregue à Câmara Municipal. Também foi realizada uma audiência pública para discutir a situação. Eu fui na audiência e falei lá. Parece que tem uma obra já licitada, aprovada para fazer aqui. Embarcar essa obra e solução tem a Vindotep, mão dupla, na Vindotep ali. Agora quero ver, é fazer a obra um trevo bonito ali na Ága, outro trevo na Rua 7 e a solução seria essa. Olha, em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo disse que já havia realizado uma reunião com os moradores no início do mês, na qual ficou acordado a realização de obras de melhorias na Rua General Osório. A questão da mão dupla seria abordada em uma segunda etapa. Mas agora, depois dos últimos acontecimentos, vai aguardar um posicionamento oficial dos representantes para determinar os próximos passos. E aí